Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra o luar Correndo entre as estrelas a voar Lá vai o trem com o menino Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Lá vai pelo mar Vai pela serra o luar Correndo entre as estrelas a voar Lua 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 a vida a rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra o luar, correndo entre as estrelas a voar, luar, luar, luar.